Os rebeldes xiitas rutsis do Iêmen fizeram uma demonstração de força hoje com um desfile militar de cerca de 500 novos recrutas tribais em uma área montanhosa a nordeste da capital Sana, em meio a tensões crescentes com a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no Mar Vermelho. O desfile faz parte dos esforços contínuos dos rutsis para recrutar membros das tribos sob o pretexto de combater Israel e apoiar os palestinos na faixa de Gaza, bem como para demonstrar seu poder no conflito em andamento. Essa iniciativa de recrutamento começou após o início da guerra de Israel contra o grupo islâmico Hamas na faixa de Gaza em 7 de outubro do ano passado, mas se intensificou depois que as forças dos Estados Unidos lançaram ataques contra alvos rutsis em retaliação aos ataques de mísseis e drones contra navios no Mar Vermelho. Os novos recrutas desfilaram sobre grandes bandeiras dos Estados Unidos e de Israel, enquanto entoavam dizeres como somos soldados de Deus para lutar contra os americanos, além do habitual slogan huti, morte à América e morte a Israel.